Oi, meu amigo, como é que você está vendo? Está bom? Está chovendo? Então, eu vou passar para você. Deixa eu mostrar para você o vídeo, porque é o vídeo que eu estou... Aqui está a caixa, né? Aqui está um pouco espaçada, né? Mas, está ali. Phantom Advance, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, né? Eu estou... Tem pessoas que estão criando ali o .14 normal, né? Como o Advance. Eu tenho aqui esse número que eu vou... Eu vou deixar ali para você. Mas, depois, você vai ter que trocar. Não sei se dá para mudar ou não dá. Né? Ali está. Está funcionando todo direito. Então, eu vou passar um teste ali para o quadro. Né? Aqui está as duas baterias, né? As duas estão perfeitinhas, né? Lixada zero. Né? Aqui eu vou passar para tudo que eu tinha cargado para sair. Esse aqui tem... Eu acho que a carga é 80%. Né? Dá para ver que a última não liga. Desde aqui, 100%. Né? Então, está perfeito. É... Uma das coisas que eu estava pensando, meu. Esse é o projetório de Elissa, né? Eu vou colocar aqui, porque eu vou voar aqui dentro. Né? Para tu ver. Mas, eu não sei como que eu vou fazer para colocar para tibiar. Pelo fato de que... Vai ser na caixa. Isso entra na caixa. Mas, vamos ver. A outra questão que eu vi agora... Né? Agora! Quebrou essa pecinha. Essa peça é... Daqui... Da caixa. Né? Daqui da caixa. Quebrou. Mas, não faz diferença nenhuma. É sério. Tu não vai abrir só. Ok? É sério. Não vai travar quando tu abre. Aqui tem as Elissa. São quatro Elissa. Né? Que eu vou colocar agora. E aqui, dentro dessa uninha. Tu tem quatro Elissa mais. Essa, uma vez eu tinha aberto para testar. Né? Testei tudo. Guardei de novo. E nunca mais não sei. Ele vai mesmo com os uns aqui. Então, sem problema nenhum. Tá bom? Os filtros. Aqui estão os filtros. Né? Eu tenho outros jogos. De filtros. Mas, é do Phantom 4. Normal. Standard. Ali tu vê. Tem... Ó. Tem um, dois, três. Dependendo do som. Que o meu... Eu te aconselho. Usa eles. Porque, meu. Paguei uma fortuna. Tu tá levando de graça. O protetor. Esse daqui. Tá levando praticamente uma coisa de graça. Mas... Ó. Aqui. A minha licença. É que eu vou te... Eu vou dar pra tudo. Porque o meu botão vai ter que passar o pé. Né? Assim. Mais papéis. Né? Aqui também tá... Ó. Dentro da caixa. Ó. Eu vou chamar aqui. Eu vou deixar bem direita. Aqui tem uma pecinha. Essa peça daqui. Que é a tampinha daqui. Né? Que é pra cargar. Né? Então como eu tava cargando demais. Então eu não sei mais. Aí. Dá pra ver a luz. Aí. Aperta um. Aí já ligou. Esse daqui. Esse daqui. É. Vamos colocar. Tudo. Pra fazer o teste. Tá noção. Uma bateria. Que vai ser. Esse daqui. A primeira que é. Oitenta por cento. Aqui. Eu não sei se tu sabes de drone. Né? Se tu tem experiência. Mas aqui tu vê que tem. É. Dois pretos. E dois cinzas. Né? Dois pretos. E dois cinzas. Né? Isso pra cutão. Quando tu vai colocar um drone. Tem cada um só posição. Aqui tem a marca. Né? Aqui tem. Preto. E vai ser preto aqui. E preto aqui. E cinza aqui. E vai ser cinza. Do lado reto. Vai ser cinza. E preto. Sempre tu tem. Que tem que contar isso aí. Tá bom? Vamos colocar aqui. Essa preta só. E vai dar uma linda ali. Pra mim. Uma linda. Uma linda. Com o site. Que eu tô tentando deleixar tudo. E ver pra tu ver. Tá bom? 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 Eu vou colocar o produtor gílise. Ah, esse é o produtor do gimbal. ó. Né? Vamos ligar aqui. Ele tá ligando. Ele tá ligando. Faz esse movimento do gimbal. Subra, desce. Ele calibra tudo. Então. Depois deixa a pontinha. Pra cá. Tá bom? Tá? Tá? Passando pra mim. Deixando aqui. Eu tenho que usar. Tu vai ter que usar o aplicativo. Que o nome é. DJI. DJI. Go. 4. Esse aqui. Clicando. Go. Go. Go to fly. Deixa ter a marca. Agora ele vai. Espera aí. Que eu vou colocar. Já no automático. Esse daqui. Pra tu ver. A imagem que ele vai ter. Auto. Automático. E essa imagem que tem ali. Que tá vendo. Aqui tem os botões. Né? Pra baixar e subir. Aqui. Baixa. Ó. Vem como tá baixando. E aqui subindo. Né? Vamos voltar pra voar. Direto. Já tá vendo ali. Já tá escutando, né? Ele tem o sensor. Né? O sensor sim. Ele vai vir aqui. Ele tá achando uma coisa que tá muito próximo. Vamos ver. Olha lá lá lá. Tem cachorro mesmo. Vai lá. Lá 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 lá. Vai, 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 vai. De repente ele vai começar a latir. Vai, vai, vai. Vem. 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 Esse é o elemento que ele ajuda hoje. Ah, tem uma espelha de embaixo. Isso não faz um problema. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar. E o que é? Vou botar o seguinte por dentro agora. Esse é o protetor de hélice. Então a gente vai colocar. É meio complicado de colocar, mas é fácil mesmo. Aqui. Então encaixa ali. E volta aqui. Para encaixar no fundo. Um. Um fundo ali. Aqui. Dois. Aqui outro. Três. E aqui outro. Quatro. Então o que ele faz? Que tudo vai aqui e ele não vai... Ele pode bater com outra parede demais que não vai acontecer nada. Tá bom? Então ali sim. Agora sim. ó. Tá vendo? Ele fica quietinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Ei, só, olha o meu chão. E isso aí meu, ele fica quietinho, ele sube bem, 500 metros, mais de 500 metros, né, e tu não vai treinar nenhum com ele, tá bom, mas porque, que eu te falei mesmo, o protetor dele, eu não sei como que vou te enviar, não sei se vou fazer a caixa maior, tá bom, mas o que eu gosto é estar no contato.